Olá pessoal, dessa vez eu trago para vocês aqui um livro mais fininho de um autor cujo nome é dificílimo de se pronunciar seria o Jacek Grzybowski, não sei se é assim que se pronuncia essa obra está em inglês que é o Cosmological and Philosophical World of Dante Alighieri encomendado por um cliente, acho que ele estuda bastante Dante ele vem me pedindo livros sobre Dante Alighieri e assuntos de literatura clássica ele pediu que eu confeccionasse esse volume a partir do PDF então está aqui, ele me pediu que tivesse que fizesse uma lombada daquelas que eu faço com decoração só que todo trabalho tem um limite, esse trabalho aqui é o seguinte eu só consigo fazer capas com esse tipo de decoração a partir de uma certa largura da lombada essa aqui tem 33mm, ou seja, 3.3cm essa aqui tem 26mm, uma coisa assim, 28mm e essa capinha aqui tem 14mm ou seja, 1.4cm não chega nem um centímetro e meio então esses tipos de decorativos sobretudo as letras, imagina o tamanho, a extensão do título dessa obra mais o nome do autor são muito longos para colocar o livro considerado o livro na vertical na horizontal no caso aqui, então coloquei na vertical de baixo para cima eu até mostro para vocês um primeiro experimento que eu fiz para essa capa e que não funcionou bem aqui, está aqui a capa essa até eu vou descartar porque eu fiz nesse estilo aqui só que como vocês podem ver o nome do autor é ilegível fica ilegível, ficou um borrão o título é a mesma coisa ficou um borrão então a solução que eu encontrei para poder fazer uma lombada decorada, não totalmente simples foi colocar assim então eu mantive esses motivos decorativos aqui nas extremidades fiz esse esse enquadramento esse frame aqui e coloquei na vertical na vertical porque é considerado o livro assim de pé então essa foi a solução que eu encontrei para fazer uma lombada com alguma decoração uma vez que a lombada é tão fininha uma lombada tão estreita então é muito difícil colocar e sobretudo no caso aqui não foi nem os motivos decorativos eu coloquei um motivo decorativo mais simples e ele ficou bem distinto não ficou aquele borrão mas era mais mesmo o nome do autor e o título da obra que é enorme e na capa eu fiz uma reprodução desses motivos aqui para combinar uma coisa relativamente simples mas ficou legal eu achei que ficou legal depois vocês deem um comentário de vocês aí e digam o que vocês acharam e se tiverem sugestões para outras soluções para lombadas finas é só me dizer que eu vou ficar feliz eu receberei aqui com gratidão as sugestões que vocês eventualmente me enviarem a folha de guarda marmorizada é um pdf que estava em ótimo estado então a impressão ficou bacana também aqui o resultado vamos lá para o índice da obra que eu sempre procuro mostrar a vocês aqui para aqueles que se interessaram não conhecerem determinadas obras e esse canal se servir também para divulgação de livros clássicos divulgação de material de estudo eu fico feliz também então está aqui o índice da obra deixa eu ver se tem ah, tem aqui uma continuação do índice aqui nessa página então é isso pessoal se vocês gostaram curtam compartilhem comentem se não gostaram deem aí dislike não tem problema então até a próxima pessoal